Música Desde quando a Universidade abriu vagas para portadores de necessidades especiais, a importância de um debate sobre esse assunto e a inclusão de deficientes no âmbito acadêmico vem crescendo cada vez mais. A instituição possui um órgão específico para atender as necessidades de alunos e funcionários. O núcleo de acessibilidade está vinculado ao Prograde e a missão dele é oferecer o apoio ao aluno, ao corpo dissente da universidade, no que diz respeito ao acesso e à permanência na universidade. É trabalhar as barreiras que impedem este aluno poder realizar a sua aprendizagem com sucesso. As barreiras podem ser físicas, elas podem ser pedagógicas, podem ser de informação e comunicação. Para facilitar o encaminhamento das demandas da acessibilidade, foi instituída também a Comissão da Acessibilidade. Essa iniciativa, na verdade, de melhoria do campus, ela é uma exigência, na verdade, do governo federal, onde desde 2004 tem um decreto, que é o decreto 5.296, que dá um prazo de 30 meses para todas as instituições públicas, do poder público, se adequarem à questão da acessibilidade. Dentro desse prazo, as instituições, principalmente as de ensino, para reconhecimento dos cursos e revalidação de conhecimentos do próprio curso junto ao MEC, elas deveriam estar já adequadas nos conceitos, pressupostos da acessibilidade. Então, nós estamos, na verdade, correndo atrás desse tempo, já estamos em 2012, não atingimos ainda essas exigências, e dentro do que as demandas vão aparecendo, dentro do que as verbas também possibilitam, os centros vão destinando alguma coisa das reformas, das edificações, principalmente, para adequar a questão da acessibilidade de cada um dos seus prédios. A Universidade tem aberto cada vez mais espaço para a inclusão de pessoas com deficiências, mas ainda é necessário debater sobre a acessibilidade nas vias de pedestres, os acessos aos prédios e, principalmente, na capacitação de professores e funcionários. O estudante de Engenharia Mecânica, Elias Maletz, desde um acidente de moto que resultou em uma lesão modular, é cadeirante e possui uma rotina diferente dos demais acadêmicos. O caminho é longo, né, tipo, tem bastante barreiras, lá tem, às vezes, alguma consciência das pessoas que não têm acesso em algumas rampas, tem os caras estacionados, calçada, um pouquinho, bastante irregular, né, mas o cara vai se virando, vai dando um jeito, uma coisa assim, vai se adaptando, né. Do prédio do Centro de Tecnologia, Elias encontra alguns obstáculos, que acabam aumentando o seu caminho. Aqui no prédio do CT, no terceiro andar do prédio principal, não tem acesso. Aqui tem as salas de alguns professores, do departamento também. Para acessar o laboratório de engenharia, o estudante precisa contornar o prédio, um caminho que seria bem menor se tivesse rampas para o acesso na parte interna do local. A ProAcesso é para algum outro equipamento lá, tem um degrau, e daí, contornar o laboratório, com um colega meu, não ajuda, alguma coisa assim. Percorrendo o caminho, encontramos o arquiteto, Alberto, com os estagiários da ProInfra, projetando novas rampas para facilitar a acessibilidade. Os estagiários ali da ProInfra estão fazendo a medição da planta baixa, na verdade, das calçadas, e de acesso ao prédio. Na sequência, a gente vai fazer a tomada de níveis do pavimento interno, do prédio, com o pavimento externo, da calçada, e também a diferença de nível com o meio fio, para fazer adequações das rampas conforme a inclinação da norma. O estudante de engenharia mecânica conta com o auxílio de sua mãe, que mora com ele na casa do estudante. Ela ajuda na locomoção do filho, diariamente, na ida e volta desse ambiente de estudo. Na verdade, eu preciso acompanhar em alguns momentos, só que, quando eu estou junto, eu sempre auxilio ele por causa da força dos braços, né? Como é que é o transporte, se vocês precisam, um dia de chuva, como é que funciona? A gente sempre vem a pé, não tem... Ele vem com guarda-chuva, eu com uma capa de chuva e... Caminhando pelo campus, observa-se carros estacionados em rampas de acesso a cadeirantes, o que dificulta ainda mais o deslocamento de quem necessita utilizá-las. Falta de consciência da pessoa, né? Estacionar aqui, ó, aqui tem uma plaquinha, né? Tem uma rampa aí para cadeirantes, né? No local onde mora, Elias conta com um ambiente adaptado à cadeira de rodas. Mesmo com algumas dificuldades nas rampas de entrada ao prédio, o quarto e banheiro ocupados por ele e sua mãe são adaptados conforme suas necessidades. A rampa é bastante inclinada. Quando eu venho, eu tenho que jogar o corpo para frente, senão eu viro para trás. Desde o decreto da Lei 5.296, de 2004, que estipula prazos e regulamenta o atendimento às necessidades específicas de pessoas com deficiências, a universidade vem modificando a estrutura e criando rampas para atender a demanda de acessibilidade. Também as adequações acontecem muito pontualmente, quando a demanda do próprio aluno que tem algum problema ou de algum centro específico entra em contato diretamente com a Proinfra, ali no setor de arquitetura, solicitando uma adequação de uma rampa em alguma calçada, em algum trecho que não tenha ainda sido executado esse tipo de adequação.